Dunas são formações... curiosas. Estudar como se formam e migram é importante para prevenir desastres, entender a expansão de desertos terrestres e até conhecer o relevo de outros planetas. Mas seria de se esperar que, sob influência de um vento forte, elas se desgastariam. Porém, isso pode fazer com que elas se tornem ainda mais altas. Como isso é possível? Um experimento em laboratório pode esclarecer como esses belos montes de areia interagem entre si e evoluem na natureza. As dunas barcanas são dunas em forma de lua crescente. O escoamento vem no sentido das pontas. Então elas aparecem sob a água, aparecem em desertos na Terra e aparecem em outros planetas, inclusive. Como, por exemplo, o planeta Marte, que é cheio de dunas desse tipo. Embora essas escalas sejam muito diferentes, a morfologia, ou seja, a geometria delas, e a dinâmica, é muito parecida. Sob a água, essas dunas têm cerca de 10 centímetros e se movem com uma velocidade razoavelmente rápida, de forma que elas se formam em alguns minutos. Nos desertos, elas têm cerca de 100 metros de comprimento e levam décadas para se formar. E no caso do planeta Marte, por exemplo, em que a atmosfera é muito menos densa que na Terra, essas dunas têm cerca de 1 quilômetro, então é uma escala quilométrica, e elas levam alguns milênios para se formar. Na natureza, normalmente, a gente não tem uma duna só. A gente tem um campo de dunas. Mas pode ser que elas se encontrem, e o objetivo do nosso estudo era entender como essas interações se dão. Então, a forma mais simples é começar estudando interações binárias, ou seja, entre duas dunas. Nos experimentos, os pesquisadores descrevem cinco formas principais de interação entre barcanos. Perseguição Fusão Intercâmbio Fragmentação-perseguição E fragmentação-intercâmbio A gente tem o nosso dispositivo experimental, onde a gente faz os ensaios com água. Ele é basicamente um canal, que tem cinco metros de comprimento. E a gente tem, então, a nossa sessão de testes, onde a gente deposita os grãos e o escoamento é imposto formando as dunas. Cada pilha, ela é inicialmente pesada numa balança de precisão. Então, a gente sabe a quantidade de massa e de partículas que estamos colocando no nosso canal. A juzante, nesse exemplo aqui, a duna branca, né? É inserida primeiro. E logo depois, a duna que está montante é inserida na sequência. Esse processo aqui é o processo qual classificamos como intercâmbio. Duna montante após a colisão com a duna juzante. Ela tem uma fusão e, logo após essa fusão, uma duna que nós classificamos e chamamos de baby barca é ejetada pela parte central. Repare que as partículas dessa baby barca são partículas da duna que está a juzante e não a montante. A ideia por trás do experimento no canal com água é simples. Lidar com as escalas de tamanho e tempo, algo impossível na natureza. Se a gente quer observar, por exemplo, como é que duas dunas interagem no deserto, a gente tem que depender, então, de imagens aéreas, normalmente imagens de satélite. E essas imagens têm que ocorrer ao longo de décadas. E é impraticável, porque a gente tem imagens de satélite apenas nos últimos 30 anos. Então, a gente precisaria de um seco em escala de tempo que a gente não tem. Em dunas marcianas nem se fala, a gente precisaria de alguns milênios filmando essas dunas para poder medir o que está acontecendo. A gente aproveita que as dunas aquáticas têm uma escala de tempo da ordem de minutos e essas dunas são pequenas para fazer os nossos ensaios. A gente pode usar grãos como existente na natureza, areia, que é angular e tem uma dispersão muito grande de tamanhos. Mas a gente pode reduzir o número de parâmetros, que para entender a física do problema é importante. Então, a gente pode usar grãos perfeitamente esféricos, com tamanhos controlados. A gente pode usar também grãos diferentes para dunas diferentes. A vantagem disso é que a gente consegue seguir os grãos pertencentes a uma duna uma vez que elas colidem, o que a natureza não permite. Enquanto as dunas estão interagindo, eu consigo saber para onde os grãos de uma duna estão indo. Com base nas observações, foi montada uma espécie de mapa que, a partir das condições iniciais, permite estimar o tipo de interação que ocorrerá entre duas barcanas. Com ele, é possível reproduzir os resultados em dunas subaquáticas e, segundo os pesquisadores, até mesmo em maiores escalas de tamanho e tempo, ao menos em teoria. Embora os nossos experimentos permitam identificar esses cinco padrões, pode ser que hajam diferenças. Então, a gente está extrapolando algo que a gente mediu na água e que não necessariamente vai ser um comportamento exato que a gente encontra numa duna eólica ou na atmosfera de Marte. Mas são grandes pistas que podem nos ajudar a compreender o que está ocorrendo em Marte e o que ocorre nos desertos. Música Música Música